Galera, a gente tá subindo o rio aqui, rapaz, pra uma pescaria, ó, e um bando de emas, que coisa linda, cara, olha, olha isso aí, meus amigos Olha, e um bando de emas, cara, subindo, atravessando o rio, eu acho que é por causa do fogo, elas passaram de um lado pro outro Eu não vou chegar muito perto pra não assustar elas, lindo de ver, hein, não é pra pescaria, aí, ó, jeito bonito de começar o vídeo, hein, setado Aí, galera Rapaz É doido, Major Nossa, vai, cara, aí, doido, ó, ó Rapaz do céu, pegou? Galera, soltei as varas agora Primeira pingada, um piau e a outra ali deitou também Cê tá doido, Major Piauzinho três pintas, galera, a gente vai fazer um peixe frito aqui na beira do rio, então esse vai pro frito Boa nocele Rapaz Rapaz, que tamanho de pra mim Isso tá doido Eita, doido Esse vai pro frito também, galera, a gente vai tá fazendo um peixe frito aqui na beira do rio De repente vai chegar um piá pra almoçar com a gente, beleza? Ó Pô, me abandonei aqui, acho que vou ter que apertar mais ali, ó Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, beleza? Esse é o Rio Paraná, meus amigos O famoso Rio Paraná, passa aqui a nem vinte quilômetros da cidade onde a gente mora A gente mora aqui na cidade de São Jorge do Patrocínio No estado do Paraná Do lado de lá é o canalão, o famoso Mato Grosso do Sul, beleza? Galera, a gente vai tá fazendo hoje uma pescaria de Pode bater aqui, Piau Três Pintas, Pia Para, Pacu Piau Sul, beleza? Se Deus quiser, a gente vai tá fazendo uma pescaria top Hoje vamos tá encostando na beira do rio depois ali Fazendo um peixe frito Acompanha nós que vai tá top Galera, acabamos de chegar Soltando a primeira pingada Soltei a vara da espera Soltei a da pingadinha, já peguei uma outra deitou Vai dar bom a pescaria hoje Se Deus quiser E vocês viram lá aquela zema na hora que a gente tava subindo? Que coisa linda Vamos pra pescaria Aí galera, ó Oi Eu tô usando, galera, aqui um esqueminha com três anzol Só que tem um porém Quando você usa bastante isca, assim Um chicote com três anzol Você não pode fisgar o peixe Porque se você fisga o peixe As outras isca caem, entendeu? Então você tem que puxar só pra trás Esse aqui tá pequeno A gente já garantiu por frito Dá medida, mas só que tá pequeno Dá pra vida Esse aqui cresce muito A medida desse peixe aqui é 25 centímetros Você só pode levar se ele der acima dessa medida Se não vai tudo pro chilindró Só no milho, galera Só no milho O chicote com três anzol é top É top porque esses peixinhos roubam muito a isca, entendeu? Então setando com três isca na água Você tem mais chance Só que nós vem aqui, meus amigos Nós fala Pode sair Piauçu Pia Para Pacu e tal Mas nós vem aqui Tentar A Pia Para Pode bater esses peixinhos Que nem tá batendo Mas nós tá em busca das Pia Para A gente tá aqui uma distância de uns Ah, uns 80 metros longe da barranca do rio Aqui no meião mesmo Não sei o que esses piauzinhos tá fazendo aqui Um, dois, 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 dois E aí A metade Oi avião E aí Que ela Que charla que esses Essa pra mim E aí Esse eu acho que é o original, né? Não Tá todoido Galera, olha a beleza desse peixe Ah, acho que deu pra vocês verem Foi pra vida Ele ia mesmo, nem que se desse um quilo Como é que vai matar um peixe desse pequenininho bonito, né? Você é doido? Aô, garoto! Deixa eu doar os filocos Olha que tamanho te alvo isso Graças a Deus, eu não vou mais arroz e tomate Nossa, são uns peixos juntos Olha o peixe aí, galera Rapaz, peixe forte, mano Vai ser um lepa de um piau três pintas, mano Mais grande, mano Olha, velho Vai ser um lepa de um piau, galera Falei pra você? Oi? Rapaz do céu Na calabresa, mano Galera, olha o tamanho desse bruto Olha esse aqui, velho Grande, hein? Esse vai pro frito Garoto Rapaz E aí, galera Nossa, mano É o opo Oi Galera Galera Agora sim Olá galera Vai pro frito Paramos aqui pra fazer uma almoção bruta As coisas estão aí Olha que sombrou na roxfork Tá vendo? Que lugar meus amigos Eu já deixei uma varinha ali no fundo do barco Com milho Pegamos uns peixinhos graças a Deus Vamos fazer um fritão bruto aqui agora Galera o arrozinho tá no fogo O companheiro tá chamando a salada Olha o tamanho dos piauzão Rapaz bateu uns bonito hein Cês viu lá né Olha Tirar três Pra nós comer Três Tchau 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 Vamos lá. Galera, tá vendo aqui os peixes? Ó, que top. Só para nós dois é suficiente, a gente achou que ia vir uns piá, um saco noz, mas não deu. Hoje eu vou mostrar para vocês o tempero que eu faço, beleza? Isso aqui é a alha em pasta que a gente compra no mercado já batido, ó. Alho. Esse aqui é um tempero que é segredo de mecânico, eu não vou contar para vocês não, tá bom? E eu ponho um pouquinho de tempero, esse tempero aqui eu ganhei, tempero Farias, é do cara ali de Autônia, Paraná. Fui lá em casa, lá deu esse tempero aqui, outro e outros temperos. Vai para cá? É, não. Esse? É. Aí virou o nome? Aí, agora sim, mano. Agora sim. Aí o companheiro deu o sinal aqui, o cameraman falou, não está aparecendo na imagem esse, negrafista. E aqui é o temperinho, eu estou aprendendo a lidar com esse tempero ainda, então eu vou meio com calma aqui, porque eu não sei o tanto de sal que ele tem, sabe? Acho que esse aqui dá. Dá um pouquinho. Aí. Aí fechou. E para dar aquela limãozinho por cima, ó. Quer usar o limão? Não, não, é só esse aqui, ó. E ó, chama na mexidão, ó. Sente o cheiro aí, ó. Galera, vamos ver se a gordura está quente, ó. Peixe temperado, farinha de trigo. E ó. O certo é pôr dentro de uma sacolinha, fica bem mais empanado. Tem que estar um pouquinho mais quente, mas tá bom. Tá bom. Tem que estar um pouquinho mais quente, ó. E aí, meus amigos, aqui está a hora boa da pescaria, hein? Galera, essa parte aqui, ó, por ser mais fina, já está mais frita, tá vendo? Ó. Galera, ficou pronto a nossa almoção aí, ó. Tá vendo? É o almoço pesca bruta, meus amigos, aí, ó. Peixão frito aí. Três piau aí tem. E uma caçarola de arroz, tá vendo? Ó. E o mais gostoso, cara, é que muita gente dá valor e a gente também, né? Faz isso aqui direto. E é isso aqui, ó. Você está almoçando, comendo um peixinho. Pegamos ali, agora, ali, ó. Bem naquele lugarzinho ali, ó. Ali. Pegamos ali faz 40 minutos, pegamos o peixe e estamos aqui já comendo ele. Mais fresco só se for sashimi. Top, hein? Bora, Juan? Essa é a hora agora, hein? Chama! Ó. Nossa. Vamos comer. Não é querendo fazer inveja, não, viu, galera? Eu só estou mostrando para vocês, ó. Cê está doido, motorista. Rapaz, eu come nos outros, é bom, né? Galera, a gente estava almoçando ali. Vou chegar bem mais perto. Mais perto, mais perto. Acho que vocês estão me vendo, ó. Tá vendo? Quando você fileta o peixe, olha o que você pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Ó. Hum. 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 Galera, olha só que pôr do sol coisa mais linda. A gente ia trocar de ponto, mas tá muito ruim de peixe. Vamos finalizar a pescaria por aqui. Valeu, Juan, pelo dia de hoje. Faltou peixe, né? Mas tá bom. Hum. Segue o óbvio. Galera, ruim de peixe, meus amigos. Rui de peixe. Paramos em vários pontos hoje. Piau, traespinta e traíra, geralmente você pega muito esses peixes, sabe? Mas tá ruim, tá complicado. Eu não sei o motivo, porque a água já esquentou, então não dá pra entender porquê não tá dando ação esses peixinhos. Graças a Deus a gente conseguiu tá pegando pra fazer aquele peixe frito na beira do rio. Não ficamos com fome. Podia ter sido pior. Podia não ter pegado nenhum. Já aconteceu isso comigo, muitas vezes. Não foi um só, não. Tamo junto. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Fui. Vamos embora. Outro dia tem mais, se Deus quiser. Outro dia tem mais, se Deus quiser.